O PT do Paraná resolveu entregar ao Ministério Público denúncias com nomes de pessoas supostamente envolvidas em atos de quebra-quebra em Brasília. Repórter Vanessa Fontanella traz as informações. Bom dia, Vanessa. Oi, Rafa. Ótimo dia pra você e a todos que nos acompanham. O Partido dos Trabalhadores entregou as denúncias para o Ministério Público na tarde desta quinta-feira. O partido pede que o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Paraná tomem providências para identificar os envolvidos em atos antidemocráticos realizados em Brasília no último domingo, dia 8 de janeiro. O pedido foi feito após o PT receber mais de 2.500 denúncias pelo canal do WhatsApp. O advogado do PT no Paraná, Luiz Eduardo Pessinim, afirma que o canal foi importante para que as pessoas pudessem fazer por lá de forma segura, sem o risco de sofrer ameaças ou agressões, denúncias relacionadas a suspeitos de participação nos atos de vandalismo e depredação em Brasília. O presidente do PT no Paraná, Arilson Chiorato, disse que as cenas trágicas vistas em Brasília não podem ficar impunes. Ele disse, abre aspas, não podemos permitir que paranaenses saiam do nosso estado e façam com que a história do nosso país fique manchada por tamanha barbárie. Fecha aspas. Como partido político, o PT terminou dizendo que espera que todos os envolvidos sejam investigados e responsabilizados no rigor da lei. Volto contigo, Rafa. Obrigada, Vanessa. Marca aí, portanto, uma ação do Partido dos Trabalhadores do Paraná resolvendo entregar ao Ministério Público, que já tinha aberto, inclusive, um canal para a população colocar ali informações relacionadas ao que aconteceu, sem falar nas apurações feitas pelo governo federal, polícia federal, acima do que aconteceu, em torno do que aconteceu. Então, é papel de um partido fazer essa apuração, repassa nomes de suspeitos para o Ministério Público? Não, não é. O PT está fazendo política e é por isso que é importante separar a política da questão jurídica nesse momento. O que nós temos que cobrar aqui é uma investigação séria, célere e que puna culpados por parte das autoridades competentes. Ministério Público existe para isso, a polícia existe para isso, o judiciário vai ter que dar uma resposta. O partido político faz política e o que o PT faz agora é política. Sabe por que tem que separar as coisas? Porque daí eu vou ter que lembrar aqui, a gente tem que ter memória, o PT já foi chamado de organização criminosa pelo Ministério Público Federal. Como é que eu confio em um criminoso, ou que pelo menos tem esse histórico, para fazer uma denúncia? Como é que eu vou procurar um bandido para delatar outro? Não dá, não dá. Então, o PT que lembre do próprio histórico que tem, não tem moral para apontar dedo para a cara de ninguém, porque segundo o próprio Ministério Público Federal, o PT pode ser considerado uma organização criminosa. Reforço, quem disse isso foi o Ministério Público Federal. Se você tem denúncias a fazer, faça isso às autoridades constituídas e competentes, não a partidos políticos, que vão usar tudo isso para fazer isso que estão conseguindo agora, Rafaela. Manchetes em veículos de comunicação. 10 horas e 9 minutos.